MÚSICA Vamos ver a chegada do Mike cruzamento para a área Um toque de cabeça Noooool E vai o ataque, já faz o corte e põe o CRB lá. Trinta e sete anos, só que de liberdade, chegou com precisão para fazer o desarme, avança o time do Atlético, tentava o Victor Roque, foi travado. Projeção, esse jogo é o alemão, mais uma projeção. Projeção, esse jogo é o alemão, mais uma projeção. Chegou o alemão. Coloca a bola aqui no meio. Abre com o Marlon, erra o passe, retoma o CRB. Passos, devolução, congava, ele vem levando, fica pedindo a falta, manda seguir o lance. Vem embora, cabeça número 4 do CRB. Bola levantada pro João Paulo, vai sair de cara aqui. Rasteirinho, Fábio alemão tá na frente. Olhou pra área, vem o cruzamento, vem o levantamento. Passou pelo Chubac no olho, beijinho de cabeça. Passa! Gol! Não passou pelo Fábio alemão! Grande! Fez o lançamento do Fábio alemão. Uma situação que agora, né, que administra o resultado, administra a vantagem. Estou sentindo bastante a pressão, nervosinho batendo o goleiro. O Matheus Ribeiro recomeça essa bola com o Fábio alemão. Ele encara a marcação do Paulo Vítor, vai bem pra finta, coloca... Foi disputar a copinha pelo Galo, e aí foi essa competição que deu início à carreira vitoriosa de Zé. Bola na esquerda. Na chegada do Paulo Vítor, com ele o alemão. São Paulo Vítor é alemão, melhora pro alemão. Vem a pressão do Jancar. Opa! Que frieza! Vem com o seu trio de zaga. Fábio alemão. Já pisa no campo de ataque. Dereck der na cola dele. Pressionado, faz a invenção pra chegar... Pisa 98. É terceira de bola do time do CRB, lá pro lado direito. Fábio alemão, estica contra-ataque lá... Fábio alemão. Vence embora, camisa número 4 do CRB. Bola levantada pro João Paulo, hein? Vai sair, cara. Marcinho, hein? Vai ser Marcinho, na verdade. Não importa. Ah, Marcinho. Vai ser Marcinho. A vida inteira foi Marcinho? Dividiu, ganhou. Fábio alemão. Fábio alemão faz o passe no meio. Julinho valora. Julinho fora da área. Coisa que o Paulo Baia quase conseguiu um empate. Vai pintar cruzamento na área. Marcinho do Brasil. Fábio com ele. Vem Isaac. Tra passar da marcação. Três, pra cima do Isaac. Elisotinho por um a zero. Fora de casa, olha. O CRB tinha perdido, perdeu até aqui pro Atlético Inícito. Bocafogo e vitória E venceu o Roto Horizonte Passe com o Bruninho, com o Mike Ajeitou o chute, travado Pela marcação Jogava centralizado Vai para o cruzamento Levantou Gol O do Operário Talvez tivesse um resultado melhor nesse momento Para voltar ao G4 da Série B Está no ataque o CRB Saca do CRB O Juan Cristian bateu forte Ouviu o desvio, a bola saiu Boca no fundo, Gabriel Veio o cruzamento, Fábio Alemão Bola para o Pacheco Levantamento vem, a grande área Quarta, Alemão, soberano Desvio vai ser um pouco mais Quando o time não tem a tosse de bola Para auxiliar o inimigo Tentativa para o Cauã Vem para a batida Preferiu suspender O toque de cabeça do Alemão Tieri Gol O Sport vai perdendo em casa Para a equipe do Afogados Abre Alemão Na sua primeira como lateral direito Cruzamento Desviar ali, tirar de cabeça Alemão Cabeça de gol Ter aquellos que traže o Papoaredanta Tarece o toque de cabeça A Basques 100 países conosco acompanhando o Operário, acompanhando o Curitiba. Temos saudades do futebol brasileiro. Ricardo Bueno invadiu, pé direito, bateu! Gol! Ela, domínio do Fábio Alemão que acabou de entrar, ele vem em diagonal, saiu a tabela, grande lance. O Fábio bate para o gol! Tem estrela ou não? Gol!